E aí, tudo bom? E aí, como que tá? E voltei para as lives. Só vou dar um recadinho rápido aqui. Porque o meu olho, ele estava meio mal esses dias. Eu peguei conjuntivite em plena crise de coronavírus. Eu pego conjuntivite, que é uma maravilha, né? Mas agora já está melhor e só está um pouquinho inchado ainda a diferença de tamanho, realmente. Então, não reparem nisso. A gente, assim que melhorou, já estou aqui de volta. Continua um gato do mesmo jeito. Obrigado. São seus olhos. Queria te agradecer. Dizer que é um prazer falar com você. Obrigado. O prazer é meu. Obrigado pelo convite. Não, que isso. Estava falando aqui que é o maior sucesso da novela, né? Muito bacana. A gente já vai logo falar sobre isso. Eu queria só te perguntar um pouquinho também desse momento, né? Você está com quem em casa? Como é que você está passando os seus dias? Como está tentando levar isso da forma melhor possível? Porque a gente está vendo tanta coisa triste acontecendo, né? Fala um pouquinho para a gente. É, eu acho que a gente tem que levar esse momento mesmo da melhor forma. Tentar tirar... É que nem na novela. A gente aprendeu a jogar o jogo do contente, né? Tentar tirar o melhor lado dessa situação. Não ficar olhando só notícia ruim e tal. Eu até estou tentando me parar de ver um pouco tanto de notícia agora. Porque só sai tragédia na televisão quase. Então eu, às vezes, tento ficar mais na minha, curtir com a minha família. E eu estou fazendo isso. Estou ficando em casa. Eu estou ficando com o Jack, com a minha mãe, que são quem eu tenho em casa. Estou tentando fazer de tudo. Estou aproveitando o máximo com eles. E assistindo bastante filme, lendo. Eu estou tendo aula. Eu estou fazendo uns vídeos bem divertidos, né? Que agora eu dei uma parada justamente por causa do olho. Só que eu estou fazendo uns vídeos bem divertidos. Que é legal para exercitar a imaginação, né? Que é uma coisa que a gente pode exercitar agora em casa. Que está parada. Então é bom. E daí eu me divirto. Porque é uma coisa diferente. Que eu não faço, tipo, na rua. Claro. E vamos falar um pouquinho dessa fase do Luiz. Ele venceu essa coisa da... Venceu, não. Ele passou por essa coisa do bullying, né? E eu queria até saber que você falasse um pouquinho. Além de falar dessa nova fase. O tipo de feedback que você recebeu de pessoas. Que de repente são pessoas da sua idade. Muitas pessoas passam por isso, né? É verdade. Eu... Antes disso mesmo. Antes de toda essa história de superação. Do documentário que ele fez. De ele contar para os pais. Aquela cena super emocionante que rolou. Antes disso eu já recebia mensagens, né? Acho que foi onde eu mais recebi mensagens. Foi no começo. Onde a galera viu o meu personagem e se identificou com ele. Disse, nossa, isso também acontece comigo. Também sofro muito. E é o que eu sempre falei. Porque antes de tudo acontecer. Eu falava para as pessoas. Por favor, não sofre sozinho. Tem que contar que nem o Luigi fez agora. E eu acho que essa história de superação é muito legal para ele. Até para inspirar essas pessoas que me mandavam antes. E depois disso já me mandaram dizendo. Nossa, que legal. Eu fiquei super emocionada com o que aconteceu. Isso já aconteceu comigo. E eu acho muito legal poder inspirar essas pessoas, sabe? Eu poder passar essa mensagem. Eu poder trazer uma esperança de poder superar isso. E eu fico muito feliz com isso. E foi muito bonita a história do Luigi. Porque ele sofria muito. Até porque essa fase é uma fase muito difícil da adolescência, né? Exatamente. É uma fase de questionamento, de mudança. E quando vem o bullying junto, é tudo junto, né? Tem que ter uma base, um apoio dos pais, de amigos, né? É, e é isso que você fica assim. Imagina o que passava na cabeça daquele menino, de qualquer um. Porque ele não dividia aquilo com ninguém. A dor que ele... É como se ele estivesse sozinho no espaço sendo, sabe? Sofrendo muito. Eu acho isso muito triste. E daí é por isso que eu fico tão feliz em poder trazer esperança mesmo para as pessoas. E mostrando essa nova fase, né? Porque venceu isso. Exatamente. Essa nova fase onde ele tá agora conseguindo... Ele tá conseguindo se relacionar mais com a Yasmin, por exemplo. Que antes ele tinha medo. E agora eles estão sendo zoados como casal. E a Yasmin fica toda assim para isso. E o Luigi, agora que ele já passou por toda a situação, ele tá calejado já. Ele fica... Nossa, eu não ligo mais para isso. Eu não quero mais saber disso. É muito legal ver isso. Bonitinho o casal, né? É. Não é muito fofo. Tem shipper já? Oi? Tem shipper já? Já. Muito lumim. Muito lumim. Mais que um casal são amigos. Ele sempre... O Luigi sempre contou com ela para fazer filmes. Que é a maior paixão dele. Eles sempre foram muito ligados até pelo fato de eles serem vizinhos. Então, eles estavam sempre muito perto um do outro. Os pais são super amigos. E essa complicidade, eu acho que sempre foi presente na novela. E daí, o Luigi foi criando um laço maior por ela. Foi criando um afeto maior por ela. Até que ele quis mostrar, depois que ele percebeu isso, que acho que foi principalmente depois que ele saiu dessa situação toda do bullying, que ele ficava muito preso. nela e agora ele está mais livre para viver mesmo. E agora ele se declarou. A declaração dele foi muito fofa. Eu adorei fazer aquela cena que ele fantasiou de Forrest Gump. Eu vi o filme de novo. Nossa, mas o filme do Forrest Gump é muito bom, viu? Tom Hanks arrasa naquele filme russo. Eu adoro. Muito legal. E vem cá. É tipo o primeiro amor dos dois ali, né? A primeira paixão. Eles não sabem como lidar com aquilo. O Luigi, coitado, é todo tímido. Que legal. Você já passou por essa primeira paixão aí? Ou já teve várias? Acho que faz tempo já. Uma primeira paixãozinha. Você é romântico? Ah, eu diria que eu sou romântico, viu? É, quando eu quero, eu sou romântico. Quando você quer. A gente vê a galerinha lá. Como é que é a relação de vocês? Os bastidores. Vocês formaram também um grupo fora? A gente formou uma segunda família. É todo dia se vendo. É todo dia convivendo. Não tem como ficar de mal um com o outro. A gente nunca fica de mal um com o outro. E é sempre muito divertido estar lá gravando. Eu adoro o ambiente mesmo. Porque é todo mundo muito amigo. Então a gente se fala numa boa. É divertido gravar. A gente ri. A gente chora. A gente faz de tudo, sabe? Eu acho isso muito legal. E agora que a gente está preso, a gente fica com muita saudade um do outro. Uma gelas. Sempre que a gente se fala. Nossa, eu quero te ver. Eu quero te ver. Eu quero te ver. Que saudade. E a gente criou um grupo no Whats também que eles criaram para a gente ficar estudando durante esse período, né? Para não desaquecer. Ficar estudando também até para a segunda fase da novela. Então a gente está fazendo exercícios mais cabeça, fazendo uns vídeos e tal. Como é que é para você essa coisa assim? Você tem dois milhões, né? Não sei se eu estou dois. Dois e meio. Mas dois e meio. Você tem noção do que significa isso? No caso, até o cuidado que você tem nas coisas que você posta. Porque mal você acaba sendo referência para essa galera, né? Exatamente. Cara, eu fico... Quando eu estou no meu dia a dia, né? Tipo, estou com 2,4. Minha meta é bater 2,5, é claro. Mas se eu for parar para me ensar desde o começo, quanta gente é 2,5 milhões de pessoas? É absurdo. Você fica... Meu Deus! Que isso? Essa galera está me seguindo? E daí eu me sinto responsável, sabe? Até para passar uma boa mensagem, um bom exemplo para essas pessoas. Porque eu sou um influencer. Eu influencio essas pessoas. Com certeza. Então eu me sinto na responsabilidade de fazer algo bom. Por isso que eu estou sempre tentando passar algo divertido, uma boa mensagem para as pessoas nesse tempo de coronavírus. A primeira coisa que eu fiz foi fazer um vídeo, porque eu achei importante. Então, tentar estar sempre junto. E eu amo o carinho que eles me dão, porque, meu Deus, é fora do normal estar todo mundo, todo dia lá te dando apoio, comentando, dizendo... É uma coisa de louco. Você cozinha também? Eu cozinho! E ninguém conhece! Não, mas você tem que entender que eu sou um verdadeiro chefe na cozinha. Brincadeira. O que você faz? Conta para mim. Eu comecei assim. Um dia querendo cozinhar com a minha mãe. Minha mãe disse assim, me ajuda na cozinha. Eu disse, beleza. Daí a gente decidiu gravar isso. E ela, ao invés de ajudar ela na cozinha, ela me botou para cozinhar sozinha. Ela disse assim, faz essas coisas que eu vou te orientando. E daí virou um negócio no meu Instagram que todo mundo adorou, porque é que eu não sabia. Era zero cozinha, entendeu? E daí eu, como qualquer um outro, tentando aprender a cozinhar na prática lá. E daí eu queimei botão já. Tudo que você possa imaginar. Mas é muito legal, porque é muito verdadeiro, é muito engraçado, é muito dinâmico. Queria super te agradecer. Obrigado eu pelo convite. E o papinho, viu? Muito obrigado pelo convite. Também. Um beijo aí para você, para a sua mãe, para todo mundo. Fiquem bem, tá bom? Um beijo. Muito obrigado. Um beijo, gente. Todo mundo aí que participou da live, muito obrigado por acompanharem aí. Beijão para vocês. Tchau, tchau. Tchau, beijo. Obrigada, Ana.